Olá pessoal, aqui é Davi Almeida, sou gestor de fundos, autorizado pela CVM. Strangle coberto, short strangle coberto, vamos entender tudo o que você precisa saber sobre essa estrutura com opções aqui nesse vídeo hoje. Isso aqui é Invest TV, fique ligado. Antes de mais nada, short strangle é a estratégia que a gente mais tem lá nos trade alerts da Invest TV, então se você não faz parte da nossa comunidade de trades e quer receber os trades já prontos no seu e-mail e no grupo do Telegram, acessa os trade alerts. O link está aqui, o primeiro link é aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos lá, a gente está falando aqui do short strangle, é o strangle vendido, então aqui está a ação, nesse exemplo a gente está montando um strangle aqui fora do dinheiro, vendendo uma put aqui com preço de exercício menor que o preço da ação, vendendo uma call com preço de exercício maior que o preço da ação. Strangle coberto significa o quê? Que você tem a ação, então você está coberto aqui nessa venda de call, se você for exercido você tem a ação para entregar e também você tem dinheiro para comprar essa put aqui, comprar a ação caso você seja exercido nessa put aqui. Então isso seria um strangle coberto, para ninguém confundir, o iron condor, às vezes o pessoal chama isso aqui de strangle coberto, na verdade essa é uma outra estratégia. Então como está vendido na put aqui, você comprou uma outra put mais fora do dinheiro, travando, limitando aqui o seu risco máximo a essa distância aqui, e você fez a mesma coisa aqui na call, comprou uma mais fora do dinheiro, limitando o seu risco máximo a essa distância aqui, muita gente fala que aqui você está coberto, porque você tem as pontas compradas, então chama isso de strangle coberto, mas na verdade o nome correto disso aqui é iron condor, o strangle está realmente vendido a seco, você não tem nada comprado aqui. Bom, mas vamos supor que você quer comprar 200 ações de BOVA11, BOVA11 é o ETF aqui que replica o Ibovespa, ele está custando R$124,25 aqui nesse momento, no momento que eu fiz essa apresentação aqui de slides, então você tem a opção de ir lá e comprar as 200 ações, você vai lá e compra as 200 ações e você vai pagar R$24.850,00 para comprar essas 200 ações aqui, é o preço que você vai ter que desembolsar para fazer isso, ou vai ganhar se o papel subir e vai perder se o papel cair, é uma operação normal de compra de ações, tá, vamos supor que você tem esses R$24.850,00 aqui e está querendo fazer isso, está querendo comprar ações de BOVA11, mas vamos supor que você não quer simplesmente comprar, você quer ir fazer uma estrutura com pessoas, então além de comprar, tá, então esse caso aqui além de comprar as ações de BOVA11, você foi lá e comprou as 200 ações, você fez uma venda coberta de call, então você vendeu aqui também 200 calls, tá, é, não interessa aqui qual que é o strike, tá, eu nem coloquei, mas eu coloquei que você recebeu R$1,24 de prêmio por cada uma dessas calls aqui, é, que você vendeu, tá, então como ficaria aqui nessa operação, você comprou 200 ações, desembolsou R$24.850,00, recebeu R$24.850,00 recebeu R$248,00 aqui dessas calls aqui que você vendeu, né, então o total você desembolsou na verdade R$24.602,00, um pouquinho menos aqui do que se você simplesmente tivesse comprado as ações, né, você vai ficar aqui, você vai ter, melhorar um pouco o seu break-even, né, seu papel caiu um pouquinho aqui, você ainda fica até R$1,24,00, né, você ainda tem lucro, se ele cair mais você já tá no prejuízo, se ele subir até aqui você tem todo o lucro normal, se ele ultrapassar aqui, seu lucro tá limitado aqui por essa call que você vendeu, tá, mas essas não são as duas únicas alternativas, tá, você pode também ir lá e fazer o que? Um Strangle Coberto, aqui no Strangle Coberto, ao invés de comprar as 200 ações de bova aqui, você fez o que? Você comprou só 100 ações e fez o que? E vendeu uma put aqui recebendo R$1,24,00 e vendeu uma call recebendo R$1,24,00, tá, então o que que aconteceu aqui? Então você comprou 100 ações, você gastou só R$12.425,00, né, porque você só comprou 100, vendeu 100 calls, recebeu R$124,00, vendeu 100 puts, recebeu R$124,00, você também recebeu os mesmos R$248,00 aqui de prêmio da venda coberta de calls, o total que você desembolsou então, portanto, foi o que? Menos R$12.177,00, você desembolsou R$12.177,00, você fez o que? Um Strangle Coberto, tá, por quê? Você tem o dinheiro pra comprar essas outras 100 aqui, mas você não comprou, você vendeu uma put aqui, e fez o que com esse dinheiro? Você pegou esse dinheiro e aplicou ele, por exemplo, aí no Tesouro Direto, né, no título do Tesouro, rendendo aí 100% do CDI ou no CDB, ou sei lá, fez alguma outra coisa aí com esse dinheiro, tá, e você também tá coberto aqui na call, por quê? Porque você só vendeu 100 calls, né, você comprou 100 ações e vendeu 100 calls, então você tá coberto aqui, então esse é o Strangle coberto, tá, você desembolsa menos, tem uma expectativa de retorno menor, porém você tem um risco também menor, tá, então isso é uma alternativa quando você for comprar as ações, ao invés de chegar lá e simplesmente comprar as ações, você pode pensar em fazer isso aqui, comprar metade das ações que você quer, que o resto você vai lá e monta um Strangle coberto, lembrando pra você não esquecer de seguir a gente lá no Insta, tá, investe opções, o Insta tá bombando lá, é, muitos vídeos, rios sobre opções, falando sobre investimentos, aplicações, então não perde tempo e segue a Invest TV lá no Instagram, tá, olha aqui, aqui tá um comparativo, tá, o que que vai mudar de estratégia pra estratégia, né, aqui se você simplesmente comprar as ações, ó, quantos deltas você tá, aqui tá grande diferença, 200 deltas, né, então você tá com risco grande, né, então você tá com 200 deltas positivos, você precisa que o papel suba, senão você não vai ganhar dinheiro e se ele cair, você vai perder dinheiro, você vai tá sempre com esses 200 deltas aqui, né, o delta da ação, ele vai ser sempre de um, ele é estático, né, agora quando você foi lá e fez a venda coberta de calls, né, você comprou a ação e fez a venda coberta, você reduziu os seus deltas, você reduziu o seu risco bastante, 1,68, quando você montou o Strangle coberto, naquele momento que você montou, você reduziu pela metade o seu risco, ó, apenas 100 deltas, tá vendo, então essa é uma vantagem de você tá com risco bem menor, né, então se você não quer ir lá e colocar tudo em ações, pense em montar o Strangle coberto, naquele momento você tá com 100 deltas apenas, tá, você reduziu muito, muito o seu risco, retorno da margem, o que você vai fazer, né, com o que você conseguiu ali, né, ele tá, o dinheiro que você tem, que você ficou no seu caixa, que você não desembolsou, né, comprou ações aqui não tem retorno nenhum, né, porque você gastou, tá tudo lá, né, todo o capital que você tinha disponível, você comprou as ações. Na venda coberta tem um retorno menor, por quê? Porque aquele prêmiozinho que você recebeu, os 248 reais lá da venda coberta, você pode aplicar eles, tá, e você vai ter a rentabilidade aí, é, daquele prêmio lá. Agora, no Strangle coberto é muito maior, por quê? Porque você ficou com 12 mil e poucos reais lá, né, metade você comprou só sem ações, com aqueles 12 mil você também se aplica e vai ter a rentabilidade aí no período, né, que faz toda a diferença essa rentabilidade aí, né, então você reduziu uma parte foi pra ações, outra foi pra renda fixa. Lucro com o teto, tá, com a passagem do tempo. A compra de ações, você não vai lucrar, né, se o papel não se mexer, o tempo passar, não tem teto ali, a seu favor. Já na venda coberta e no Strangle coberto, sim, né, tem teto. Se não se mexer, se mexer pouquinho a ação, o tempo vai passando, aquele prêmio vai indo pro seu bolso, tá, você vai ganhando dinheiro com a simples passagem do tempo, quando você monta essas duas estruturas aqui que envolvem opções, né. E o risco, aqui tá a diferença, né, o risco é bem maior quando você compra as ações na venda coberta, o risco é médio, né, um pouco menor, e no Strangle coberto o risco é menor, porque você tá com bem menos deltas, né, tá aqui o risco, ó. É lógico, isso aí não vem de graça, né, você não reduz o risco de graça, você reduz o risco em troco de reduzir um pouco sua perspectiva de retorno. Legal, pessoal, você monta o Strangle coberto, você gosta de fazer Strangle em papéis que você tem na carteira, fala nos comentários aí o que você achou, se comentar, se ajuda bastante a Invest TV, tá, a continuar postando esse tipo de conteúdo. Meu nome é Davi Almeida, essa aqui é a Invest TV, um abraço a todos e até o próximo vídeo.